E estamos no ar, esse é o canal do Motorsport.com no YouTube, você vê ao meu lado o Carlos Costa, repórter intrépido do Motorsport.com e nós dois batemos um papo recentemente com o senhor Bernardo Viana, ele que é um, apenas um, dos advogados que cuida da causa de Felipe Massa pelo título de 2008, ele lidera do Brasil todo o processo em que a equipe jurídica montada pelo ex-prior da Fórmula 1 vem fazendo em busca daquilo que ele acredita ser justiça, daquilo que eles buscam que é levar o título para casa, levar o título para o Brasil, seria a nona conquista e a décima sexta da história da Ferrari. Carlos, agora você conversou junto comigo com ele, o que você achou no geralzão ali? Ele me pareceu muito otimista em relação ao resultado, não é mesmo? É isso aí, bom, como o Eric disse, nós dois trocamos ideia com o Bernardo Viana, que é um dos sócios da Vieira Resende Advogados, que é o escritório que representa o Massa nesse rolo todo aqui no Brasil, lembrando que ele tem escritórios que representam a causa dele não só no Brasil, também no Reino Unido, na Inglaterra, Gales, França e Suíça por conta da Federação Internacional de Automobilismo e também nos Estados Unidos por conta da Liberty Media, que é a dona da Fórmula 1, mas o Bernardo passou muita confiança, né, no momento em que a gente tentou colocar ele contra a parede no melhor dos sentidos com relação à estratégia, aos trâmites jurídicos, mas também nos bastidores ele passou pra gente a sensação de que pode ser que a Fórmula 1 passe a levar mais a sério esse caso todo a partir do que aconteceu no GP da Itália, que teve o rolo da faixa lá na arquibancada de Monza, depois alguém pediu pra tirar a Fórmula 1, nega que tenha sido ela, tem gente que especula que tenha sido a própria Ferrari, enfim, isso acabou repercutindo num nível internacional de maneira que ainda não se tinha visto, né, Eric? É, até a própria noída de Felipe Massa ao GP. Que é o fator mais importante, eu diria. Por conta dele ser o embaixador da Fórmula 1 e tava tudo programado e aí ele acabou não indo a pedido, inclusive, da própria alta cúpula da Fórmula 1. É, a gente tem, aliás, informação de que os mais altos cargos seriam os responsáveis por esse pedido, né, como o Eric falou, alta cúpula, mas isso é informação de bastidores que ainda não são comprovados. De todo modo, o Bernardo Viana arrematou a entrevista com a gente, né, Eric, dizendo que era provável que ele e o corpo jurídico que representa o Massa consigam aí esse sucesso na busca pelo título de 2008. Aí a gente vai ter que ver os próximos capítulos aqui, é mais uma opinião minha do que propriamente o que o Bernardo falou, talvez uma divisão de título com o Hamilton, até porque o Hamilton é uma vítima da história também. A gente vai falar de Hamilton daqui a pouquinho, mas o que nós achamos interessante também é a gente fazia, nós fazíamos as perguntas pedindo detalhes, né, de como vai ser esse processo e também, sabiamente, ele não dava toda a resposta ou aquela que nos satisfazia, né, então também faz parte desse jogo, eu acho que parece mais um jogo de xadrez, né, não dá muito, muita pista daquilo que você quer fazer, né. É, é parte do jogo, né, quem já entrou com algum processo, alguma ação judicial sabe que muitas vezes não é interessante você deixar público, exatamente, telegrafar, que é um termo que a gente usa até no futebol, né, jogador que telegrafa onde que vai bater o pênalti, o próprio Bernardo citou essa expressão, telegrafar, porque não é interessante pro corpo jurídico que representa o Massa deixar escancarada a estratégia, mas ele colocou pra gente de maneira bem clara, né, uma estratégia muito bem desenhada, até bom a gente mencionar outros especialistas que estão nessa empreitada com o Massa, né, a gente tem o Bernardo Vianna aqui no Brasil, mas tem o Nick DeMarco na Inglaterra, que é um dos caras mais bem contados na área do direito esportivo no mundo, então você vê que é um negócio muito bem estruturado e que tem ali gente graúda não só aqui no Brasil, mas também na Europa. É, não só no direito esportivo, como o Carlão citou, e também em várias áreas do direito em que você vai poder ali, talvez, em algum momento, se utilizar desses conhecimentos. E aí também foi, a gente falou do Hamilton, né, Carlão, é uma coisa que também é separada, né, é assim, tanto o Massa e agora também na figura do advogado dele também foi repetitivo até, eles não têm nada contra Lewis Hamilton, né, e ele mesmo falou, olha... Inclusive, é bom a gente mencionar isso de maneira mais focada, né, o motorsport.com foi um dos veículos que teve acesso àquele letter before claim, que é um documento barra notificação, que o corpo jurídico do Massa entrou, digamos, na justiça britânica avisando o FIA e Fórmula 1 de que tomaria providências e demandando uma resposta, né. Ainda não veio a resposta, diga-se de passagem, o Bernardo diz que o corpo jurídico do Massa tá de boa fé com a FIA e tá considerando dar um prazo extra, mas o ponto é, nessa letter before claim, o Hamilton acho que sequer é citado, pra que as pessoas tenham a dimensão de que realmente não é algo focado no Hamilton, e sim focado em Singapura por conta do Crash Gate, a batida proposital do Nelson Piquet, orquestrada pelo Flávio Briatore pra ajudar o Alonso, e aí tudo aconteceu com o Massa sendo prejudicado na prova. E especialmente como foram conduzidas as investigações quando o caso explodiu em 2009, o Bernardo fala que não quer deixar nada escondido, quer expor tudo aquilo que aconteceu e os fãs merecem saber, segundo ele, os tifós merecem saber justamente o que aconteceu quando o caso foi descoberto já no ano de 2009. E uma outra questão também, ele não quis detalhar a estratégia, mas ele garante que a estratégia montada que ele já tem, independe de participações, de depoimentos de Nelson Piquet, de Bernie Eccleston, quem sabe até do próprio Hamilton, independe de apoio da Ferrari, por exemplo, se a Ferrari quiser se manter neutra, quietinha no lugar dela, não tem problema. Obviamente todo mundo gostaria que tivesse esse apoio, mas eles têm uma estratégia já definida e eles vão seguir com ela, independentemente de quem estiver aprovando ou não. E é interessante, o Bernardo é muito especializado nessa área das investigações corporativas e ele cita que a investigação que se deu em 2009, quando os fatos vieram à tona, foi muito pobre, muito mal feita. E aí a gente especula que tem uma série de motivações políticas por trás. O que eu vou citar agora, por exemplo, nem é algo que ele nos disse, mas algo que eu me lembrei no decorrer da nossa apuração sobre esse rolo todo. O Alonso, em 2009, já estava contratado para correr pela Ferrari, então tinha uma série de rabo preso ali, Ferrari, cujo ex-chefe Jean Toddy viria a ser o presidente da FIA, substituindo o Max Mosley, e aí o Max Mosley é uma figura importante, porque é bom sempre a gente bater nessa tecla, às vezes até somos um pouco repetitivos, mas o fato novo que ensejou toda essa empreitada jurídica do massa é o que o Bernie Eccleston revelou, que tanto o Bernie quanto o Max Mosley sabiam, já em 2008, antes do GP do Brasil de 2008, do Crash Gate, então eles, na verdade, tinham a obrigação de agir e não agiram, que é essa a mudança no caso de 2009 para cá. E não agiram por conta de uma tida preservação da imagem do esporte, então muita gente, mais uma vez, o cara repetiu, estou repetindo aqui novamente, não é porque o massa de repente acordou, estou a fim de causar, vou causar, quero voltar a ser notícia, não, ele tem ali elementos novos e agora reúne um grande e potente corpo jurídico que, olha, realmente se causar inveja ali, que gostaria de uma advogada ali, porque tem gente de muita potência ali, escritórios fortes, tanto nos Estados Unidos, como o Carlão falou, também na Europa, além do próprio Brasil. Agora, uma outra questão também foi dita e reiterada, por mais que pelos cálculos ali se imagina que ele poderia conquistar ali em dinheiro, mais ou menos 150 milhões de dólares por ter sido um campeão mundial. Que é uma graninha na casa de 730 milhões de reais. Exatamente, exatamente, o objetivo, isso foi reafirmado, foi reafirmado que é o objetivo maior, é o título, mas obviamente na esteira também se for possível recompensar tudo aquilo que ele perdeu por não ter sido um campeão mundial, é melhor, mas ele reiterou mais uma vez que o objetivo geral disso tudo não é dinheiro, é trazer o título para casa, que essa foi a expressão que ele utilizou. É, eventualmente vai ter grana no sentido de pagar as custas do processo e até num caráter de indenização, né, mas o objetivo, como o Eric ressaltou, foi dito pelo Bernardo e especialmente para o Massa na última entrevista que você fez com ele, é realmente o título, né. E aí, é justo também que haja algo financeiro por trás, porque imagina o contrato do Massa depois de conquistar o título mundial, os patrocínios que ele ganharia, é um aspecto que deve ser levado em conta, embora seja importante bater na tecla, né, o objetivo de fato é a taça. Sim. Se eles ierem a gente te dar um bilhão de dólares e não te dar a taça, o Massa, pelo que ele declara e parece realmente verdade, ele não vai ficar satisfeito, que é o título. É, ou até se bobear, se tiver o título e se vira com dinheiro aí, com os gastos, ele tá topando. Então, você pode observar, você pode ler essa notícia, essa entrevista, que foi feita de maneira exclusiva ao motorsport.com no nosso site e também toda a repercussão em cima dela, teremos mais capítulos em breve sobre este assunto. Você pode acompanhar o motorsport.com nas redes sociais, temos as principais delas, inclusive você também pode ouvir o nosso conteúdo também que tem aqui no YouTube, no nosso podcast, você pode ouvir pelo seu agregador de áudio favorito. no YouTube, você pode baixar o aplicativo no motorsport.com, você, independentemente tendo ali o sistema iOS ou Android, você tem o motorsport.com em suas mãos também, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também considere fazer parte do nosso clube de membros. Além do like, hein, cara? É, é isso aí. A gente fica por aqui e esperamos você novamente em um próximo vídeo aqui no nosso canal, tá legal? Um abraço, até lá. Um abraço, até lá.